É notícia em dois minutos. Os responsáveis pelos órgãos de administração prisional ou socioeducativa que querem fazer parte do INSEJA para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa, devem encaminhar para o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o termo de adesão ao exame. O pedido deve ser feito até o dia 29 de julho por meio do endereço eletrônico aplicacal.ppl.inep.gov.br com o assunto Adesão em Seja Nacional PPL 2022. O exame será aplicado nos dias 18 e 19 de outubro. O Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de R$ 13,2 bilhões aos trabalhadores que têm conta vinculada. Esse valor corresponde ao rendimento de 5,83% que o fundo alcançou no ano passado. O crédito da distribuição de resultados estará disponível para as mais de 207 milhões de contas que tinham saldo positivo até 31 de dezembro do ano passado. Ao todo, serão 106 milhões e 700 mil trabalhadores com direito à correção que poderão fazer o saque de acordo com as regras do FGTS. O Ministério da Cidadania iniciou a entrega de 40 mil cestas de alimentos a 37 municípios de Pernambuco que tiveram o estado de calamidade reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional por causa das fortes chuvas que atingiram a região. As entregas começaram neste fim de semana. As cestas de alimentos têm 21,5 kg e contêm arroz, feijão, leite em pó, óleo de soja, farinha de mandioca, macarrão, açúcar, flocos de milho, sardinha em óleo e sal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes. É notícia em dois minutos.